Ah, eu não acredito! Terceira vez que eu compro um desses no mercado e trinca. Por que será? Você também já se perguntou por que alguns recipientes trincam ao serem levados ao freezer? Quando se leva um alimento ao congelador, o teor de água contida nele se expande. E se o recipiente não for feito em material próprio para essa finalidade, ele pode trincar. Com a Tapoer, você não terá surpresas. Temos duas linhas de freezer que são essenciais para você ter em sua cozinha. A linha Jeitosos e a Freezer Time, que lhe proporcionam ganho de tempo, economia de dinheiro e tranquilidade na hora de congelar suas refeições. Vamos saber mais sobre elas? As linhas Jeitosos e Freezer Time foram desenvolvidas com material flexível, especial para baixas temperaturas, impedindo que o produto raste com a expansão dos alimentos, que acontece quando os mesmos são congelados. Possui tampa hermética exclusiva, com vedação e encaixe perfeito. Conserva a textura, o aroma e o sabor dos alimentos, permitindo a entrada controlada de ar e evitando o ressecamento do alimento congelado. A base desses produtos é mais estreita do que a borda, o que facilita no momento de se retirar o que foi congelado. Além disso, a inclinação que se forma pelo estreitamento da base, deixa o espaço quando colocadas lado a lado, permitindo a circulação do ar gelado do freezer ao redor de toda a peça, o que proporciona a maior eficiência do congelamento. O polimento especial do interior das peças permite que os alimentos congelados se soltem com facilidade. Além disso, possuem diversas opções de tamanho e podem ser empilhados, otimizando o espaço do seu freezer. Agora vamos ver o diferencial de cada uma delas. A linha Freezer Time tem a base translúcida, possibilitando a visualização do conteúdo armazenado, além de possuir uma seta que indica o nível máximo de conteúdo. Outro diferencial é a tampa com sistema de datas, onde cada número se refere ao mês e cada pontinho a semana do mês. Dessa forma, você pode consumir o que armazenou primeiro. As caixas Freezer Time são ideais para armazenar carnes cruas. Esses alimentos duram em média seis meses no freezer, sendo fundamental o acompanhamento da data de armazenagem para o consumo dentro do prazo. E o sistema de datas da Freezer Time ajuda nesse trabalho. Na linha Jeitosos, além da opção da base translúcida, temos também os coloridos, que foram desenvolvidos para condicionar alimentos com muita pigmentação, como beterraba e cenoura, pois ocultam as possíveis manchas causadas por eles. Esses produtos são ideais para congelar alimentos prontos e legumes. Uma dica para congelamento de legumes é fazer o branqueamento no momento da preparação. Veja como fazê-lo na múltipla. Neste caso, vamos utilizar a beterraba. Corte em rodelas finas, coloque no escorredor da múltipla e jogue água fervente sobre ela, deixando que a água escorra totalmente para o fundo da base. Tampe a múltipla e espere por três minutos. Essa etapa é importante para estabilizar as enzimas, que podem contribuir com a sua deterioração. Agora, jogue fora a água da base, recoloque o escorredor e coloque água gelada. Escorra, retirando o máximo possível de água. Espere a beterraba estar completamente fria, coloque no jeitosinho e leve ao freezer. Veja agora algumas dicas para a utilização correta e conservação dos produtos Tupperware para freezer. Ao retirar seu Tupperware do freezer, deixe-o descongelar por alguns minutos e depois coloque-o sob água corrente antes de abrir a tampa. Para abrir o produto, sempre faça-o pelos cantos, começando pela aba. Deixe sempre o espaço entre a tampa e a base, pois quando colocamos alimentos no congelador, eles se expandem, ou seja, crescem. E para a conservação adequada, precisamos ter alguns cuidados. Não use esponjas ou produtos de limpeza abrasivos para limpar seu produto, pois os mesmos podem arranhá-lo. As linhas para freezer não são indicadas para uso em micro-ondas ou forno convencional. Pode ser levado ao refrigerador e freezer. Suas peças podem ser levadas a lava-lonças. Sempre lave o produto em água fria após o uso, para evitar cheiros fortes ou manchas. Um pouco de bicarbonato de sódio dissolvido em água ajuda a eliminar o odor que possa ficar. Caso a tampa esteja muito apertada, coloque-a em água quente por alguns segundos. Depois tampe o produto por aproximadamente 10 minutos. Aproveite o treinamento de hoje e até a próxima! E até a próxima!